E a gente vai lá, ó, pro Islands of Adventure. A gente vai começar o dia aqui nessa beleza. Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao Partido de Ney Parkes. Eu sou o Carlos. E eu sou a Nath. E a gente... Você pode estar achando que você já viu esse vídeo, né? A gente tá com a mesma roupa. É, mas você não viu, esse vídeo é novo. É porque ontem a gente foi no Island e choveu o dia inteiro. E a gente usou essa blusa só pra tirar foto, matching shirts. Só que aí a gente não tirou nenhuma foto. Então a gente tá voltando hoje no parque com a mesma blusa, que aí a gente falou que a gente vai estar com as nossas matching shirts. Mas a roupa tava limpinha, tá? Tá. A gente ficou pouco tempo no parque. Inclusive choveu, então se tava suja, até limpou. É, exatamente. A gente tá aqui saindo do hotel. Hoje é o nosso último dia aqui no hotel. A gente novamente vai pegar o barquinho ou vamos a pé, como vocês já viram nos outros vídeos. E aqui a piscina, rapidinho, vou mostrar aqui, ó. Olha aqui a piscina. Acho que é pronto, viu? Que maneiro, ó. E aí dá pra ver, ó. Hulk, Dr. Jones. Bem na frente aqui da piscina, tem uma outra lojinha aqui, ó. Treasures of Bali. Tualha, um monte de coisa na temática do hotel, bem maneiro. Chapéus, chapéus, sei lá o que que é isso. E o hotel segue pra lá. Ele tem várias torres. A gente tá na torre mais próxima do parque. Esse hotel fica bem ao ladinho do Island of Adventure. A caminhadinha pro Island of Adventure é cinco minutos. A gente já foi caminhando algumas vezes, a gente mostra nos vídeos do Island e da Universal nessa viagem. Se você quiser ver, a gente vai botar o link na descrição. E você pode ir caminhando ou pegar o táxi aquático que a gente vai mostrar agora. Water taxi ou resort walkway. Ou você pode pegar o ônibus também. Às vezes eles param os táxis se tiver chovendo muito, então você pode pegar o ônibus. Caminhozinho é bem aqui, ó. Olha lá da piscina. Tem esses rapazes aqui com bicicleta que a gente também pegou ontem voltando do Island. Ontem. Só que aí tem que dar uma gorjetinha bacana pra ele. Olá. Olá. E o caminho é por aqui, ó. Se você for aqui, você vai andando. E se você vier aqui, ó, você pega um water taxi. E aí você passa pela inspeção que você passaria na entrada de CityWalk. E aqui você pode ver que tá vazio. É bem mais prático. Cheguemos. O barquinho deixa nós ali, ó. Chegamos em CityWalk. E a gente vai lá, ó, pro Islands of Adventure. A gente pode por aqui, ó. Por baixo. E aqui CityWalk, né? Tem um monte de lojinhas, restaurantes. A gente comeu lá no primeiro dia e a gente mostrou pra vocês. Quem não acompanhou aí, tá aí o link também do vídeo. Muito bom. É recomendadíssimo. A gente já comeu no Hard Rock também. Muito ruim. Não recomendamos. Vale a pena você entrar pra dar uma visitada e só. Além da comida ruim, foi um jantar caro e nós dois passamos mal. Isso foi na outra viagem, na viagem do ano passado. A experiência foi... O atendimento foi maravilhoso. O resto foi tudo ruim. Não, assim... A única coisa que tava ruim era a comida. Tá bom, você vai no restaurante, você espera a comida, né? Tipo assim, o resto deles é legal. O atendimento foi bom, mas a comida não tava boa e a gente passou... É, assim, é legal de conhecer. Foi caro. É legal de conhecer porque ele tem muita coisa nas paredes. Muitos artefatos de músicos famosos. Tem coisa do Elvis, Elton John, dos Beatles, Fred Mercury. Guitarras que eles usaram, roupas que eles usaram em concertos. Vale a pena dar uma olhada, mas pra comer, saiam fora. Tem melhores opções aqui. Hoje a gente vai comer no Hot Dog Hall of Fame, que fica logo ali. Mas agora a gente vai curtir um parque, um Hulk. Infelizmente, como nos outros vídeos que vocês que assistiram ou quem tá chegando agora, A Universal não deixa filmar nenhuma tração. Então, em muitas delas, a gente tem que tirar tudo que a gente tá usando e botar num locker. Então, às vezes, a gente não consegue filmar nem a fila, dependendo da tração. Algumas a gente consegue, e aí dentro, quando chegar na tração, a gente tem que botar o celular ou a câmera no bolso. Mas a gente consegue filmar a fila. Mas são poucas, tá? O que der pra filmar, a gente vai filmar. O que não der, a gente conta pra vocês quando a gente sair. Dica rápida, quando vocês chegarem aqui, ó. Vocês podem ver que é a entrada principal. Isso. A entrada principal, ó. Lotadaça. Tem outras entradas nas laterais. Tanto lá... Vamo lá. Vamo aqui pra vocês verem como é que fica mais vazio. Viram a principal como é que tá? Lotadaça ali. Vamo aqui, ó. Não, não. Vamo aqui, ó. Passando a bilheteria. Olha a diferença. Ninguém aqui. Lá no meio, agora tem que tá mais vazio. Mas o pessoal se amontoando ali. Aqui é muito mais rápido que sempre. Oh yeah, oh yeah. Logo aqui na entrada, você tem várias lojinhas. Essa aqui é a Trading Company. É a maior loja do parque. Vem, ela vai até lá na frente. Nossa, se você esqueceu de comprar alguma coisa. Do Harry Potter, do Sue's Landing. E aí na saída você lembrou, passa aqui que tem grande chance de ter. Uma lojinha de doce aqui na entrada, que foi onde eu trabalhei. Uma loja só de enfeite de Natal ali, que também é muito legal. Essa entrada aqui já é bem tematizada e bem bonitinha. E ali, ó, o Booker. Ainda aqui na entrada, ó, tem um Crescent Moon Bakery, que é uma padariazinha ali. Ela é bem gostosinha, tem várias coisas, mas tem uma muito mais famosa aqui ainda pertinho da entrada. A gente tá chegando perto dela agora. Aqui, ó, tem até uma placa aqui, ó. Policidaço. Starbucks. É só isso. A Starbucks fica bem aqui. Onde estão essas mesinhas, tá vendo? Entradinha aqui, sai do outro lado. E logo depois do Starbucks tem o Cinebone, que a Nath é viciada. Ela tá fazendo stories agora pro Instagram. Quem não segue a gente no Instagram ainda, corre lá agora. É aqui a Cinebone, ó. E os famosos cinnamon rolls, que a Nath já comeu uns 50 aqui nessa viagem. Quem tá acompanhando aí os vídeos semanais, já viu. A gente vai começar o dia aqui nessa beleza. O lançamento dela já é em alta velocidade e você já sai virando. Vamos ver se a gente vai ter sorte de pegar a saída dela aqui agora. Ó o Dr. Doom ali, ó. Ela é muito maneira. Pra quem gosta de montanha-russa, essa aqui é uma das minhas favoritas de Orlando. Lembrando, como eu falei mais cedo, aqui na Universal você obrigatoriamente tem que botar as coisas no locker. Tem detectores mentais na frente das montanhas-russas. Então nem tente, ah, vou levar o celular pra tentar gravar. Você não vai nem entrar. Então bota tudo no locker, fica já garantido. Porque senão você vai ter que ir caindo e voltando, tentando passar, o cara vai te barrar na fila. Não faz isso não. Então, sobre os lockers aqui, tem dois tipos, o grátis e o pago. O grátis são esses menores aqui, tipo uma gavetinha, que é o que a gente vai usar. Então não tragam mochilas muito grandes. Pra usar o grátis você só precisa do seu ingresso e aí você vai escanear ele ali, ó. Esse rapaz vai fazer. E aí ele vai abrir um locker pra você. Simplesmente assim. Guarda o seu ingresso com você que quando você voltar você vai fazer a mesma coisa. Os lockers pagos são mais no final, mas eles são maiores, tá? Eles são bem maiores do que esses aqui. Mas eles custam 2 dólares por um período de tempo. A gente sempre vem com mochilas pequenas aqui na Universal, já pensando em usar os lockers gratuitos. Iniciando a exposição de Gamma. 2 anos. Muitas mutações aumentam rapidamente. 2 anos. O que é isso? O que é isso? É uma das minhas preferidas de Orlando também. Tá na fila. É, tá no meu top 5 aí de montanha justa de Orlando. Tem uma música alta do... Não sei se é do Hulk. Que fica rolando. O carrinho é bem confortável, dá pra você ir tranquilo. Ela vira muito. A galera que tem labirintite aí não é recomendada nela, não. Ela vira bastante, passa aqui por baixo, ó. E sai ali do outro lado. Uma graça, uma graça. E aí logo depois dela você já cai aqui, ó, na Marvel Super Hero Island. Que é uma área inteiramente aqui da Marvel. Ontem a gente mostrou um pouquinho dela. A gente mostrou uma loja ali na frente. Se você quiser curtir um lado diferente do parque também, vai lá no outro vídeo. Aqui tem uma loja bem legal, cheio de coisas, gente. E agora a gente vai aqui, ó. Dr. Doom's Fear Fall.